Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando com vocês, tá? A respeito do aumento de suicídios, de casos de suicídios no Japão, pessoal. Eu acho que deve ser, né? Uma das causas aí principais, eu acho que deve ser essa pandemia do coronavírus aí, viu pessoal? Então, os ponesaiados estão entrando em uma depressão danada, alguns deles, né? Não é diferente de outros lugares também, aqui no Brasil também, né? Muita gente perdendo tudo, né pessoal? Então, vou estar passando para vocês então a matéria que eu acabei de ver aqui nos portais de notícias do Japão, tá bom pessoal? Não é uma notícia agradável, mas, né? Meu canal é para isso, né? Por isso, tanto é que se chama Japão hoje, né? Para passar tudo quanto é notícia do Japão, tá bom pessoal? Para quem quiser, não quiser ouvir também, né? Procure outro canal. Pessoal, eu falei com vocês, né? A respeito de uma japonesa que tirou a própria vida, uma atriz, tá? Que ela se chama Yuko Tateuchi, de 40 anos. Parece que ela foi protagonista daquele filme, é, O Grito, parece. Ela saiu naquele filme O Grito, ela, né? Ela foi uma das, das atrizes que participaram do filme O Grito. Tirou a própria vida, pessoal. Deixou dois filhos pequenos. É, pessoal, é triste, né? Também, em julho também, o ator Haruma Miura, né? De 30 anos, foi encontrado enforcado em sua casa em Tóquio. Também se suicidou, pessoal. Então, pessoal, a matéria diz o seguinte, ó. 1.805 pessoas cometeram suicídio em setembro desse mês. 1.805, japonês. O número de suicídios totaliza 1.805 pessoas em setembro. E as autoridades estão preocupadas com o aumento repentino entre as mulheres. Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio, o número de suicídios em todo o Japão totalizou 1.805 casos em setembro. Os homens representam a maioria dos casos. Por isso que eu digo pra vocês, né? Às vezes, é, pelo fato dessa pandemia, o japonês perde o emprego. O japonês vai te falar pra vocês, né? Cara, às vezes, por uma simples dívida, ele vai lá e tira a própria vida. É, muito complicado, viu, pessoal? Então, né? Os homens representam a maioria dos casos. representando 1.166 casos. Contudo, as autoridades estão preocupadas com o aumento repentino de casos entre as mulheres, que totalizou 639 casos de suicídio entre as mulheres. As províncias com mais casos de suicídios foram Tóquio, Saitama e Aite, com 194, 110 e 109 casos. setembro foi o 3º mês consecutivo de alta. As autoridades pedem pra que as pessoas que estão enfrentando problemas entrem em contato com o Centro de Atendimento do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social. Eu acho que deve ser como aquele que fala aqui no Brasil, né, negócio de samaritano, eu acho que é CVV. Uma coisa assim, né, que você liga lá, as pessoas conversam com você, né, quando você tá naquele desespero de... Ah, de cometer é uma... sei lá, uma besteira, né, fazer... você ligar lá pra esse centro aí do CVV, é uma coisa assim desse tipo, né. Então, eu acho que esse... esse Ministério da Saúde Trabalho e Bem-Estar Social, eu acho que bem-estar, né, eu acho que também deve ser ter lá as atendentes japonesas lá que conversam com as pessoas, né, pra que as pessoas se acalmem, né, tentam lá, né, mostrar um lado bom, né, um lado bom pra que as pessoas se façam uma bobagem por causa de uma simples, né, coisa que pode ter solução na vida de uma pessoa, não é verdade? Porque tem muito japonês, pessoal, que japonês é meio estranho, viu, pessoal? Tem japonês que trabalha assim a vida inteira e chega na hora dele aposentar, né, que ele fala, nossa, hoje é meu último dia de serviço em fábrica, eu já vi já, viu, pessoal, um senhorzinho lá. Então, né, eu trabalhava numa fábrica, que era o último dia do trabalho dele, e japonês tava tudo comentando lá que seria o último dia. Ele tava... nossa, o cara tava... o senhor tava bem triste, viu? Então, eles não ficam contentes com isso, né? E esses japoneses aqui que tão cometendo suicídio, não vai... por causa de dívida, né, fizeram alguma dívida aí, por algum motivo perder, por algum motivo, por esse motivo aí desse Covid-19, essa pandemia, perderam emprego e acho que não podem honrar com essas... com esses compromissos, então o que eles fazem? a solução pra eles é tirar a própria vida, porque no Japão, pessoal, qualquer... assim... qualquer coisa, assim, eles acham que é um ato de vergonha pra eles, sabe? Nossa, eu já vi casos aí do... da pessoa ficar endividada por causa de jogo, sabe? Então ele, um japonês, quando eu tava no Japão, eu ouvi uma história assim... ele tava endividado, pessoal, sabe o que ele fez? Ele tirou a vida da família inteira, sabe? Dos filhos, tudo criança, pessoal, né? Criança pequena, da esposa, sabe? Acho que morava a mãe, o pai dele, né? Era uma coisa assim, era uma família grande. Pessoal, ele... sabe? Ele... Bom... É, ele coisou lá, né? E depois matou também esse pessoal. É, isso aí ficou falando um bom tempo na televisão japonesa. É, porque depois foram investigar, né? O passado dele, descobriram lá que ele... Parece que ele tava endividado. Negócio assim, pessoal. Aí ele falou, ó, eu vou... Bom... Então, pessoal, então era isso que eu gostaria de estar passando pra vocês hoje, tá, pessoal? Muita gente, né, vê o Japão, tem aquela ilusão daquele país maravilhoso, tudo bonito, né? Toque aquelas luzes. A realidade não é bem assim, não, viu, pessoal? O Japão esconde muitas coisas, assim, também, viu? Né? Sim, não é um país de violência. Você não vê lá assassinatos, tudo, mas só que... Tem um outro lado, assim, que eu não sei explicar como que é, pessoal. É... Não sei, é aquele... Aquela coisa muito rigorosa, assim, sabe? É difícil de explicar, viu, pessoal? É só indo lá pro Japão pra ficar lá um tempo, ficar lá uns 20 anos. Vocês vão ver como que é, viu, pessoal? Tem gente que discorda, né? Fala que não, que... Que não é bem assim, que não é, mas eu... Cada um tem a sua opinião, né, pessoal? Eu tenho a minha. Respeito também a opinião dos outros. Tá bom, pessoal? Era isso que eu gostaria de estar passando pra vocês hoje. Essa triste realidade do Japão, né, pessoal? Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.